Fala galera, beleza? Hoje eu vim mostrar para vocês o meu cartucho aí galera Turma da Mônica na Terra dos Monstros Cartucho original aí galera, ó, da Tectoy né Vocês podem ver aí, não sei se está focando muito bem, Tectoy Indústria de Brinquedos Ilimitada, produzido na Zona Franca de Manaus Bom galera, recentemente aí a Tectoy anunciou né, que vai voltar a fabricar cartuchos E o primeiro cartucho que ela anunciou aí foi o Turma da Mônica galera E eu vou colocar aí para vocês verem como que é o jogo aí cara E é um jogo legal para caramba cara Ele foi desenvolvido em cima do Wonder Boy E foi muito legal cara Foi pelo Maurício de Souza Produções aí, que ajudou a desenvolver o jogo né meu O jogo é muito legal galera, tem alguns elementos de aventura e RPG cara Vocês vão dar uma olhadinha aí cara Eu achei muito legal galera, a iniciativa aí da Tectoy voltar a relançar cartuchos né meu É o que os brasileiros aí, muitos nostálgicos e colecionadores esperavam dela aí né E vamos ver galera, depende muito aí também dos direitos autorais né, dos jogos cara Que tem muitas franquias aí que foi vendidas, que não existem mais né meu E os direitos de imagem é muito difícil tá fazendo novamente né galera Tá entrando em contato aí com os antigos fabricantes entendeu Então vamos lá galera, deixa eu dar uma sopradinha Beleza, vamos lá Beleza, esse aqui é o jogo galera Mônica foi visitar seus amigos no país da fantasia Chegando lá, teve um terrível decepção O país tinha sido invadido por um exército de monstros Somente ela poderá vencê-los Aí galera, joguinho é totalmente legendado em português aí ó Cara, eu acho legal cara, um jogo assim Fabricado aí por brasileiros mesmo né cara E ter essas legendas em português cara Antigamente era muito difícil cara Esse aqui foi um dos primeiros jogos a ter legendas aí Fabricado aqui no Brasil mesmo né Olha lá, tem que procurar o Cebolinha E aqui eu tô pegando uma magia de ferro Beleza, vamos lá A jogabilidade do jogo é muito boa viu galera E o gráfico é até bonito viu Bem desenhado Vamos ver o que tem aqui dentro dessa árvore aqui Dessa casa na árvore né Vamos ver Você deseja comprar Bota simples Custa 30 moedas Eu não tenho 30 moedas Então não vai dar pra comprar Sai, sai Tô jogando direto no Mega Drive aí galera Como vocês podem ver Direto na TV de Tubão aí Não sei se vai ficar boa Tão boa a imagem aí né Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo Como que é o jogo aí ó Opa Beleza Caranguejo pra matar aqui ó E ela dá umas colhadas dela Do Sansão né A musiquinha Não Ó Cair na água Ainda bem que não morre né Isso aí galera É um joguinho bem divertido cara Eu vim mais pra mostrar pra vocês aí E tem bastantes elementos aí de RPG né Vou mostrar mais pra frente ali Que você pode equipar os itens É um joguinho legal cara Vai valer muito a pena pra quem for comprar aí Dependendo do valor né meu Tomara que não seja muito caro galera Pra que todos possam comprar aí né meu Mesmo quem não tenha comprado o novo Mega Drive né Que até que o Toy comece a fabricar vários jogos aí né meu E a gente possa tá colecionando novamente aí cara Os jogos na caixa certinho Bonitinho com os manuais né meu Vai ficar muito legal galera Tô chegando já no final da fase aqui Ai tô morrendo Peguei um coração Essa parte aqui você tem pulando uns peixinhos cara Os peixe bolha Ai não consegui cara Outra vez Vamos tentar outra vez né Ai não deu de novo cara Não vai dar cara Tem que subir Ah deu Aí Beleza Bom galera Esse aqui é o joguinho cara Esse é o jogo aí Turma da Mônica Na terra dos monstros né meu E aqui É pra salvar galera Salvar a história aí ó Cara o jogo é totalmente legendado em português cara Vale muito a pena aí galera Pra quem for comprar aí Pra colecionar aí Bom galera Esse aí é o vídeo de hoje aí cara Lembrando que a Tech Toy também galera Voltou a fabricar Esses controles aqui pra venda cara Vai ser muito bom galera Eu acho que eu vou comprar um também meu Vai valer muito a pena galera Controle clássico aí de três botões né Beleza galerinha Quem gostou do vídeo aí Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha aí pra ajudar E até a próxima Abraços e tchau 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 Tchau